E aí galera, sejam bem-vindos ao meu canal, hoje tem mais um vídeo pra vocês, viu? Então galera, no vídeo de hoje, eu pretendo ajudar vocês com gírias. Começamos aqui, com essa primeira gíria, dude, que significa cara. Esse cara, that dude, é a segunda gíria, badass. Badass significa foda, legal, tipo maneiro também. Ah, he is badass, esse cara é foda, esse cara é demais, esse cara é legal. E também você pode falar, tipo, that car is badass, ah, esse cara é, tipo, foda mesmo. E a última é, what's up, significa, e aí? Tipo, e aí? Vamos aqui galera, BFF, significa best friends forever, melhores amigos pra sempre. E aí se é, é sunaspassable, assim, assim que possível. Continuamos aqui, YOLO, você só vive uma vez. BFF, namorado. GF, namorada. Tem uma foto ali, de quando eu tava na praia em Chicago. É, e continuamos aqui, gente. Oh my god, OMG, significa, oh meu Deus. IDK, I don't know, eu não sei. PLZ, please. Por favor. JK, just kidding, estou brincando. Gente, vocês não tem noção de como eu tô feliz de ter os seguidores que eu tenho. E a gente vai continuando trabalhando pra conseguir mais. E, gente, tem umas fotos aqui de quando eu tava em Chicago. Acho que eu já falei, mas, meu Deus. É, eu amo Chicago, é uma cidade maravilhosa. Pra vocês visitarem também, né? Se vocês, é, tem a oportunidade no futuro, eu super indico Chicago pra vocês. Então, gente, continuamos aqui. See ya, see ya. CYA, see ya. See you later. Até logo, até mais. BRB, be right back. Já volto. Então, galera, encerramos o vídeo dessa maneira. Agradeço a cada um de vocês que estão me seguindo. E eu convido a quem não tá me seguindo, segue meu canal. Que vai ter mais novidades em breve. E vai ter mais coisas pra vocês melhorarem seu inglês. E além de aprender como falar, como escrever, essas coisas. Eu acho importante você aprender gírias também. Tipo, a maneira que a gente escreve também. Quando a gente tá mandando mensagens. E por isso que eu compartilhei isso hoje. Por isso que eu tentei ensinar um pouco sobre isso. Porque além de aprender um idioma, você tá aprendendo a cultura. E você tá aprendendo várias coisas. Então, obrigado, gente. Um abraço pra cada um de vocês. Vai ter mais novidades em breve. Pra vocês melhorarem seu inglês. Muito obrigado, viu?